Recadinho da Mara Recadinho da Mara O momento em que a gente lê juntinhos a palavra de Deus Já estou aqui com a minha Bíblia amiga E nós vamos abrir juntinhos Já pegou a sua amiguinha? E você amiguinho? Isso mesmo! Já sabe que a gente vai usar a Bíblia Já fica com ela aí do lado Estão aprendendo, é disso que eu gasto Vamos abrir então Novo Testamento E... Primeira Tessalonicenses Procura aí Primeira Tessalonicenses O número grandão é o 5 E o pequenininho é o 18 A gente já leu esse versículo aqui Mas a gente vai ler ele de novo Porque ele é muito importante Então, 1 Tessalonicenses 5,18 Diz assim, ó E sejam agradecidos a Deus em todas as coisas O que é ser agradecido? O que é ser agradecido? É ter gratidão Gratidão é quando a gente olha pro que a gente tem E a gente reconhece que é Deus quem nos deu Deus abençoa o papai Deus abençoa a mamãe Pra que eles pudessem comprar Pra que eles pudessem ter emprego E se não é Deus nos abençoar A gente não consegue fazer nada Então é muito importante a gente ter gratidão E é o que diz aqui Primeira Tessalonicenses 5,18 Na primeira parte do versículo Em todas as ocasiões E foi o que Paulo e Silas fizeram Eles estavam presos Numa ocasião que não parecia muito boa Mas mesmo assim eles continuavam como? Em paz Agradecidos a Deus E é isso que Deus quer que a gente faça Porque olha a segunda parte do versículo que diz Isso é o que Deus quer de vocês Por estarem unidos com Cristo Vou ler todo o versículo E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões Porque isso é o que Deus quer de vocês Por estarem unidos com Cristo Tem traduções que diz Essa é a vontade de Deus para vocês Então quando a gente é grato a Deus Em todas as coisas nós estamos fazendo a vontade de Deus Olha que importante É o que o versículo diz Sejam agradecidos em todas as coisas Porque é isso que Deus quer que a gente faça E às vezes amiguinho Às vezes amiguinho Às vezes vovô Às vezes vovó Parece que as coisas não estão dando certo Parece que está tudo errado Nesse momento nós temos que lembrar Que Deus não faz nada errado E mesmo que pareça tudo o contrário A gente precisa entender que Deus não saiu do controle da situação E a gente deve continuar agradecendo A gente precisa continuar com Deus E vai chegar um tempo que a gente vai entender todas as coisas Ok? É o versículo lindo Que nós aprendemos que quando nós temos gratidão Quando nós agradecemos a Deus por todas as coisas Nós estamos fazendo a vontade de Deus Cristo Jesus nosso Senhor Muito lindo esse versículo Então para você não esquecer de fazer a vontade de Deus Tendo gratidão em todas as coisas Olha que legal essa ideia Uma caixinha Onde você pode escrever o que? Agradecimentos e colocar aqui dentro É A gente precisa ter ideia Para não esquecer De agradecer Porque às vezes é tanta coisa É tanta coisa A gente só fica pedindo 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 É A gente lembra de pedir Né? Mas e agradecer Faz a caixinha Faz o seu caderninho E eu tenho certeza Que você vai alegrar o coração de Deus Com esse coraçãozinho grato Que você vai ter Não se esqueça Dá graças a Deus em todas as coisas Porque essa é a vontade de Deus Em Cristo Jesus nosso Senhor Para cada um de nós